Vocês acharam que já tinham visto tudo da lagoa, mas olha só esse lugar aqui. E a casa que a gente vai filmar hoje fica logo ali. Já vamos começar aqui pela parte de fora, que tem um deck maravilhoso aqui pra descansar, relaxar. Tem uma piscina linda ali que eu juro que eu gostaria de estar ali dentro, porque tá bem calor por aqui. E tem várias cadeirinhas, um ambiente bem gostoso mesmo pra ficar aqui descontraindo mesmo com os amigos e tal. E é legal que não pega muito sol, porque tem várias árvores aqui e o ambiente fica bem fresquinho. Aqui na escada a gente já tem uma obra de arte, que é esse corrimão aqui feito com o tronco de uma pitangueira. Interessante, né? Aqui a casa é dividida em duas partes. Tem um espaço principal e um anexo. E a gente vai mostrar tudo aqui nesse espaço principal. Então aqui já entrando tem uma sala que ela ficava um pouquinho abandonada no começo, porque justamente não tinha televisão, ficava em outro espaço. Então ele decidiu colocar a televisão aqui e essa se tornou a sala principal. Aqui, por exemplo, então pra fazer o espacinho da televisão, ele fez como se fosse um arco assim com esse bandô indiano, que ficou um detalhe bem legal ali pra televisão. Então a televisão ficou ali embaixo em cima de um móvel. Aqui outro detalhe bem legal da sala também é esses quadros, essa composição de quadros que preenche essa parede. E esses quadros são todos de viagem, então todos têm uma história. Aliás, uma coisa que a gente pode perceber muito nessa casa, que vocês vão ver ao longo do tour, são os móveis que são todos de demolição ou restos de obra, ou então vêm da família mesmo, de amigos, presentes. Um exemplo é esse móvel aqui, que é um carrinho bar e era da mãe dele. E aqui, no caso, serviu como um revisteiro pra fazer apoio aqui pra sala. Bom, gente, eu tô aqui com o Marcos agora, que é o proprietário da casa. E a gente vai começar contando um pouquinho da história de onde fica inserida a casa aqui, que se chama Bambuzal. Conta pra gente um pouquinho da história aqui desse local, Marcos. Essa casa foi uma das primeiras aqui, como é que começou? Eu e meu irmão compramos um terreno pequenininho, mais aqui perto, perto, que era o dinheiro que dava pra comprar na época, faz umas 35 anos atrás. E um dia minha mãe veio aqui, minha mãe era completamente alucinada. Ela entrou aqui no meio do mato, ligou pro meu pai, que queria comprar, que queria comprar. Aí a gente acabou conseguindo comprar. E a gente trabalhou o terreno durante uns dois anos, e já fazem uns 15, 18 anos, acho. Então essa sala aqui, era a que antes era utilizada como sala de TV, e agora ficou meio como se fosse um laudizinho, assim, pra ficar sentado aqui mesmo e receber a visita. Então tem alguns móveis aqui que são destaque também. Um deles é esse conjunto de poltronas, que são da década de 80, de um clube que fechou no comecinho de 90. Então ele reaproveitou e já fez aqui a composição na sala. Tem também alguns detalhes que vocês vão ver também ao longo de toda a casa, que são mais holísticos, assim, do hinduísmo. Aqui no meio tem uma mesa central, que é muito diferente, super charmosa também, bem assim, com um toque diferenciado. Ali do lado também tem um banco, que é super curioso, porque é um tamanduá, todo feito de madeira e trabalhado, e ele ganhou de uma amiga, que foi viajar pro Acre. Eu sei que na sua casa tem diversos objetos, tanto que você comprou em viagem, como você ganhou de presente, e também adquiriu em alguns brechós, enfim. Mas tem algum que você tem um carinho maior, ou que lembra, tenha coisas boas, assim, que você lembre? Na realidade, todas as peças têm um valor sentimental, porque eu acho que é isso que pra mim me interessa. Interessa? Tudo bem, às vezes é design, às vezes não é, mas não é isso que faz uma peça pra mim ter valor, ou ter, né, uma coisa ser mais importante que a outra. Mas eu tenho, por exemplo, um carrinho de chá, de bar, chá que eu tenho, que é da forma, da década de 60, que era da casa dos meus pais, e que eu sempre gostei, e que a gente usava muito, né, e que um dia eu cheguei na casa da minha mãe, tinha sumido, eu fiquei louco, aí eu vi que tinha sido quebrado, e que tava lá jogado na armada, e falei, ela, mãe, esse aqui agora é meu. Mandei restaurar e trouxe, nem falei nada, meus irmãos. Aqui do lado tem uma mini varandinha com uma rede, bem gostosa de ficar ali, e aqui tem uma lareira também. Aqui em cima dela tem um mini aparador, que foi feito com uma madeira reaproveitada de uma cabeceira de uma cama, então aqui fica um pedacinho, e tem um outro pedaço na cozinha, que eu vou mostrar pra vocês depois. Já partindo pra cá tem a mesa de jantar, com destaque pra esse lustre, com toque mais clássico, que é feito de cristal, assim, com essas pedrinhas penduradas, e aqui embaixo tem a composição e o contraste dessas cadeiras, que algumas são de plástico, outras são de madeira. E aqui atrás de mim tá aquele outro pedaço que eu falei pra vocês, reaproveitado da cabeceira. Então ele faz um detalhe aqui embaixo do balcão. Você também é arquiteto, então eu queria saber, mas você já acabou respondendo, que se você traz essa característica também pros seus projetos, né, de buscar as coisas de família das pessoas e tentar inserir na decoração, de forma que quando a pessoa vê o projeto pronto ou entrar naquele ambiente, também tem essas lembranças da forma como você gosta de fazer na sua casa. O que é importante é você, as pessoas, além dos objetos, trazer pra dentro da casa da alma da pessoa. Se você gosta de fazer costura... Trazer um pouquinho daquilo. É, você tem que priorizar esse lugar da costura, porque é uma coisa importante, que a pessoa vai estar lá, quer dizer, então eu acho que é muito importante essa personalidade que a casa adquire conforme esse material que o cliente traz. Aqui essas duas banquetas todas de metal, elas também são de brechó. Aqui a cozinha é bem simples, mas um detalhe bem legal, são todos os armários que são feitos com resto de obra. Então já na obra eles foram construídos e aqui os armários ficam só na parte de baixo, porque em cima tem janela. E aqui do outro lado tem dois armários grandões que servem como uma dispensa e também como uma parte de guardar mais louças, assim. Aqui antes de subir pra escada tem esse detalhe super charmoso que é uma chapeleira e aqui tem outro exemplo de reaproveitamento, que ele reaproveitou uma janela e colocou espelhos no lugar dos vidros, né? E ficou um detalhe legal aqui antes de subir pra escada. Você vê alguma reação das pessoas que são, que vêm aqui te visitar, uma coisa que te chama a atenção, assim, tipo elas chegam aqui, a primeira coisa que elas falam que se admiram é da mata, é da arquitetura? Claro, a mata é uma coisa que não tem como não eliminar, né? Sim, nem todo mundo tem esse privilégio. Exatamente, são armários de 100 anos, 70 anos, quer dizer, são espécies nativas, peroba, canela, figueiras, né? São espécies bem nativas da mata Atlântida, então isso é uma coisa que impressiona. Mas o que as pessoas gostam bastante é essa coisa de como eu interagir com a natureza. De cada pedra, a casa foi colocada entre as pedras, entre as árvores, então isso cria um diálogo que as pessoas se surpreendem um pouco, porque não é todo mundo que tem esse olhar. Aqui no banheiro, o móvel da Pia foi uma pessoa que apareceu aqui na casa dele vendendo e ele decidiu comprar, então colocou ali. E o diferencial do box é que ao invés de ser uma porta de vidro ou então uma porta de acrílico, é uma porta mesmo. Então não é uma coisa que você espera no banheiro e quando você abre tem a surpresa de ter o chuveiro. Os objetos da sua casa, você prefere comprar ou você mesmo fazer e fazer de forma que tenha mais a sua personalidade inserida naquele objeto? São duas questões. Uma que é ideológica, vamos dizer assim, que é mais sustentabilidade, você dá um reuso. Eu acho que tem uma beleza implícita em você ressignificar alguma coisa. Então uma coisa que antes é ir para o lixo ou você ficar encostado, sei lá, você dá uma outra alma, outra experiência para aquele objeto. E ele traz, eu acho, eu pelo menos sinto assim, não sei se vocês aceitam, mas ele traz essa história implícita nele. Aqui no andar de cima são dois quartos que são meio que compartilhados assim por essa porta aqui, que faz a divisória entre os dois ambientes. Aqui nesse quarto, ele serve como se fosse um quarto de visita, assim. Ali tem um outro armário também, feito com restos de obra. Essa cama aqui ele ganhou de presente. Aqui do lado tem dois criados mudos, fez com a nossa queridinha madeira de pinos. Aqui também tem uma bancada virada para a natureza, que é feita com o quê? Com porta, sim, aquela mesma mesa que eu já ensinei para vocês, feita com o tampo de porta. E aqui no pé são aquelas madeiras de corrimão de escada. Então ele colocou um aqui e outro lá no meio para fazer a sustentação. E ficou um detalhe bem legal, nem dá para perceber mesmo que é de uma escada. E esse aqui é o quarto principal, com muita iluminação natural. Destaque para aquele vitral ali em cima, que também tem lá embaixo. E com a luz do sol, dá uma mistura de luzes aqui dentro desse ambiente. Aqui nesse cantinho, que faz a porta também divisória com o closet, tem janelas reaproveitadas, que segundo o Marcos, fazem a ventilação desse ambiente lá do outro lado. Porque é todo fechadinho, né? Então essas janelas aqui têm os furinhos e tal. Então fazem a ventilação daquele ambiente. E ao mesmo tempo, cria destaque para esse altar aqui, com itens que retratam o hinduísmo. Aqui no cantinho do quarto, tem alguns outros artigos que também são de brechó e também de família. E ali no canto, tem uma caixinha que é da bisavó dele, que parece ter um valor bem sentimental. E outros também de brechó. Ele falou que gosta bastante da composição desses bauzinhos, assim, um em cima do outro. Para ficar aqui no canto do quarto mesmo. É legal essa sua visão de realmente reutilizar as coisas. Então você mostrou lá a mesa, lá de cima que tem um pedaço do corrimão da escada, a porta em cima. Aqui outra mesinha também que foi feita com um pedaço de escada. Então todas essas coisas é a visão que a gente quer mostrar para o público, de realmente reaproveitar as coisas e transformar em objetos ou móveis que a gente nem imagina que pode... Hoje em dia, eu já venho fazendo isso há muito tempo, mas hoje em dia já é uma tendência e hoje você vê em países essa questão de você, vamos dizer assim, cooperativas, de ensinar para as pessoas novamente você consertar as coisas, você não jogar coisas fora ou você deixar disponível, você deixar disponível para uso de outros, coisas que você não usa. Porque o mundo, se todo mundo tiver que consumir tudo, 8 bilhões consumindo tudo o que quiser, não tem para onde ir mesmo. E essas coisas têm a sua beleza, né? Porque apesar da história, também tem uma beleza que chama a atenção, as pessoas que chegam na tua casa também ficam curiosas para saber a história daquilo, então quando você senta para contar essa história, você também relembra para você mesmo, né? Então você conta e já vem na sua memória tudo aquilo que... É, eu acho assim, eu acho que não é um... assim, minha casa não é clean, né? Vamos dizer assim, tipo, essa coisa de poucos objetos, que fica todo mundo parado, não, não é. Eu gosto de... assim, eu acho que eu vou usando, vou tirando, eu tenho coisas guardadas também, porque não cabe tudo, então eu às vezes mudo. Lá assim... Lá com um pouquinho aqui, um pouquinho aqui para desativar. É, exatamente. E aqui tem o banheiro, que é bem amplo, bem espaçoso, mais um armário aqui com reaproveitamento de obra também, um espelho bem grande também para dar ainda mais amplitude para cá. Aqui é uma banheira que está fechada, que está tapada com essas madeiras, mas quando for utilizada, né, é retirado tudo. Detalhe de cortina, ali em cima também tem as garrafinhas, que eu acho que ficou bem legal essa composição com o verde atrás, né, então tem várias garrafas. E a sua casa é bem grande, assim, né, ela é, ao mesmo tempo que ela é grande, ela também é bem acolhedora, porque tem bastante móvel, bastante objetos de decoração. Mas você tem um espaço, um cômodo preferido que você gosta de ficar e aproveitar o seu dia mais naquele cantinho, assim, do que... Olha, eu não sou uma pessoa muito de quarto. É. Então, assim, meu quarto é grande, é bonito, é lindo, mas eu acordo e saio do quarto e vou dormir. É, mas é gozado que eu recebi, por exemplo, no Réveillon, uns amigos meus da Europa, bem jovens, assim, da idade de vocês, e eles não saíam desse terraço. É porque é maravilhoso, aquela iluminação que... Não saíam, eles subiam, eu arrumei tudo lá, mas eles chegavam e se enfiavam no terraço, ali não ficavam o dia inteiro no terraço. Então também tem uma coisa, assim, que você, cada pessoa, se identifica com um tipo de coisa, né. E pra finalizar aqui, tem essa varanda que contempla os dois quartos e tem essa vista maravilhosa aqui, linda, que eu não me canso de falar pra vocês. E aqui do lado também tem duas cadeirinhas pra descansar e essa mesinha que ele fez também com pés, que ele achou na rua mesmo, em obras, e ele construiu essa mesinha aqui pra ficar de apoio entre as duas cadeiras e pra quem estiver admirando a paisagem aqui na varanda. Eu mais acho, assim, que aqui é um grande refúgio. Assim, é onde eu retorno, pra onde eu volto, você entende? Onde eu tenho meus amigos, meu irmão mora aqui do lado, meu melhor amigo mora aqui no dozinho. Então, é um lugar de paz, assim, entendeu? Sim. Pra mim. É, quando a gente chega aqui, a gente já sente a diferença de estar lá, né, naquela movimentação que tem lá na parte de baixo, e quando sobe aqui já vai se sentindo a tranquilidade da mata, já vai te abraçando. É, tem essa coisa bacana, assim, de ser a última casa em relação ao morro, né? Então, a gente convive com, tem suas peculiaridades, a questão de unidade, o morfozinho, às vezes, bicho, aranha, cobra. A preço que se paga. Aqui, a parte externa também tem aquele deck ali com a banheira, que não é mais a piscina, e do lado ali também tem um... É um pergolado, como se fosse um pergolado ali, né? E aí, eu resolvi também fazer ali um lugar pra gente poder tomar lanche, jantar, tomar café, então, fiz uma estrutura que era com um cano de eletricidade, quer dizer, também, sei lá, custo zero quase, peguei as lampadinhas, e ficou um lugar muito gostoso à noite, assim, pra receber, pra ficar conversando com os amigos, assim, foi muito gostoso. O deck foi feito pra dar festa, não sei se eu tenho mais idade pra dar tanta festa. Mas é gostoso só de você estar lá e relaxar. É, também. É, como uma forma de agradecimento por nos receber e também... Olha que lindo. ...pra você lembrar que a gente passou por aqui. Ah, não, adorei. É uma almofada e um quadrinho que da nossa... Vai ficar lindo no sofá junto da outra casa. É, da nossa loja parceira, na casa da Joana. Ah, que legal. E daí eu vi essa das cadeiras, lembrei que você é arquiteto, e eu acho que tem tudo a ver com você também. Muito obrigado. O quadrinho também tá lindo. E esse aqui... É o Rodrigo Falco. Ah, tá. Muito legal. Muito legal. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço por receber a gente e de abrir a sua casa pra gente poder conhecer e também comentar. Tá, agora eu tô ansioso pra ver que vai ficar o material. Não, com certeza, vai ficar lindo. A gente é vida, mas muito obrigada, viu? Foi um prazer receber vocês aqui. Ao entrarmos no Lado Marcos, histórias incríveis lidas por cada canto que passamos. São objetos que fazem toda a diferença, ainda mais quando possuem um significado. O mundo está muito selvagem, cheio de amargores profundos que deixam as nossas manhãs cinzas. Porém, olhar assim é uma das infinitas maneiras que se é possível de enxergar na Terra. Você acorda, vê tudo cinza, mas luta, persiste e diz, hoje será diferente. Esse otimismo incomoda algumas pessoas. Mas se não for ele, do que adianta, não é mesmo? Cada pessoa tem o seu próprio tempo. Cada pessoa tem suas escolhas. Cada pessoa pode começar de novo. Deixar a fé entrar na sua casa ou não, isso depende somente de você. Acredite, seus sonhos são feitos pra você alcançar. Esse é o meu lar, pode entrar. E a fé entrar na sua casa ou não, isso depende somente de você. Acredite, seu sonho. A fé entrar na sua casa ou não, isso depende somente de você. Obrigado.